Olá, meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio. E, pessoal, vamos então para a nossa oitava gameplay aqui do jogo Westland Life, pessoal. Vamos lá, então, a gente concluiu algumas coisas aqui, né? Vamos ver o que temos aqui, então, para fazer. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver o que a gente terminou de fazer aqui. Resgatar a madeira, resgatar os adesivos aqui, né? E vamos colocar para criar mais, né? Vamos colocar mais um aqui. Os adesivos, eles demoram mais, então a gente tem que colocar mais adesivos para criar. Beleza. Então, a gente sempre dá uma olhada aqui antes de ir lá farmar coisas, né? A cozinha, eu não tinha evoluído a cozinha ainda, porque faltou palha, né? Agora que eu lembrei. Então, aqui a gente está sem milho. Vamos lá colher o milho. Primeiro, vamos pegar o que tem de graça aqui, né? Porque de graça tem injeção na testa. Vamos lá, os 20 diamantes que a gente tem direito. Chegamos a 100. Ué, por que será que não está dando milho agora, né? Olha, só não está dando milho mais não. Entendi agora. Sinceramente, não entendi por que não está dando mais milho. Mas vamos lá. Por que será que a gente evoluiu aqui? Eu acho que foi. Eu acho que foi o aspirador que a gente... Ah, não. Foi o poço. Tá. Foi o poço. Agora que eu lembrei. Nossa, cara. Eu acabei gastando ali o negócio. Não era para gastar palha. Senão a gente não evoluiu a cozinha. Agora que a gente não vai evoluir a cozinha mesmo. Deixa eu ver aqui. Mas a gente não tinha já... Pedido para evoluir esse poço aqui, não? Estranho, cara. Eu jurava que eu tinha pedido para evoluir esse poço aqui já. Agora não sei se deu algum bug. Sei lá. Posso que talvez tenha dado algum bug. O mais... Explicável. O mais explicável seria isso. Que estranho mesmo, hein? Será que eu vou no poço agora? Ah, vai. Talvez ele não tenha salvo. Pode ser que tenha acontecido isso. É a explicação que tem. Beleza. Vamos pegar as... As moedinhas aqui, né? Essa bicicleta aqui, acho que eu já consigo destruir ela. Vamos ver. Ué. Ué. Precisa da árvore, né? Tudo direito. Agora tem que evoluir a árvore. Que não vai dar? Não. Ó. Dá para aprimorar aqui, ó. Aí a árvore precisa do poço. Não, era o poço sim. Tenho certeza agora. Aprimorar aqui, não vai dar para aprimorar. Aqui também não vai dar. Faltando palha e prego. Vamos lá. Primeiro vamos acabar com essa circo aqui. E a gente vai para lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tranquilo. Acho que agora aqui a gente não tem mais nada, né? Ah, pai, olha só. O que descobrimos aqui, hein? Ah, moleque. Aumentamos aqui, rapaz, o cenário. O que será que é isso aqui? Novo projeto desbloqueado. Binóculo. Vamos lá descarregar a areia? Onde que descarrega agora? Nossa, que distância, cara. Oxe, caramba, hein? E o pai do céu? Ah, aqui. Até perdi o rumo aqui. Acho que é pra cá. É mesmo. Prego. Já deu o máximo, hein? Você tá doido? Vamos descer pra mudar de lugar aqui. Cadê? Acho que é pra cá. Seria bom você desce pra mudar ele de lugar, né? Mas não dá, não. Fica mais perto lá. E essa areia vermelha aqui, ela enche mais rápido ainda, né? Olha a estantinha, ela enche. O que dá pra quebrar aqui? O que dá pra quebrar aqui? O que não vai dar? Porra, velho. Se empolgou ali, tá? Tá dando até picaretada no ar. Deixa que esse que destrói também, vamos ver. É, e aí, tá? E aí, tá? Será que devolver a areia? Depois a gente volta mais uma vez. Olha o milho. Ah, ele não está produzindo milho, cara. Pera, vou deixar aqui então, né? Agora, por que ele não está produzindo milho, hein? Olha, só fica o pé lá, agora que eu entendi o negócio. Agora que eu entendi a parada. Cadê? Acho que é pra cá, né? Aqui. Agora que eu entendi o negócio. Vou pegar o resto da areia aqui. O resto da areia? Não, pega. Acho que acho que pega, hein? Não, precisa de nível 9. É, achamos um novo item aqui. Encontramos um novo item. Vamos lá. Vai pegar as moedinhas. Bom, acho que aqui... Acho que aqui é isso, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Ah, agora deu milho. Ah, agora deu milho. Não, tá bom. Agora deu milho, ó. Ué, deu nada, cara. Ah, não. Agora deu lá. Ah, não. É, mas agora acabou. O que é isso daqui? É coisa paga. Não sei por que que os outros não deu. Aqui ele vai destruir, né? Aqui não dá. Aqui deu. Ah lá, ó. Ah lá. Ah lá. Fazer uma sopa de milho. Ah lá. É, a próxima missão agora é... Não, acho que não dá pra colher ainda A próxima missão agora é aprimorar ali a cozinha, né Pô, pessoal, então acho que aqui por hoje é só, viu Vamos pegar mais isso aqui Eu poderia ir lá farmar coisa, né Só que o vídeo vai ficar muito grande Tá ficando muito grande os vídeos Se eu for farmar lá vai demorar demais Talvez o farmar a gente deva ir lá no próximo vídeo Tá ficando muito grande Mantendo o poço cheio Vamos ver que faltando aí Dezenove minutos pra atualizar Deixa eu ver pra cá, ver se não tem mais alguma coisa ali Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 É, esse aqui acho que destrói tudo agora, hein Destrói tudo isso aqui Isso aqui não vai destruir, quer ver? Só pelo tamanho Só pelo tamanho já sabia que não ia dar certo Vamos ver isso aqui Também não Poxa, esse rio tá bem poluído, hein Esse riozinho aqui tá bem poluído Vamos colocar mais água aqui já Olô, parece que tá tirando a água daquele rio poluído ali Acertador, mano Se bem que deve ter um filtro bom ali Porque a água tá sendo limpa, hein Vou pegar aqui as moedas Vai dar uma cidadona aqui em York Evoluir bastante Vou botar uma cerquinha aqui Bom, pessoal, então é isso, tá Vamos pegar aqui Tem mais um pouco Vamos pegar aqui Aqui, agora o que eu tenho pra fazer mais aqui Agora só indo lá, só se for pra farmar coisa, né Lá no Lonely Ranch No Rancho Solitário Então vamos deixar isso aqui pro próximo vídeo, beleza Por esse vídeo é só, então Vamos ficando por aqui Até o próximo